Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, galera, na verdade, chegou o dia. Sim, a mudança da Bind e a mudança da tecla vai acontecer. Na verdade, ela já aconteceu. Eu venho falando pra vocês que eu vou mudar a tecla de editar há bastante tempo. Tem pelo menos um mês, no início de dezembro. Eu falei pra vocês que queria mudar, não consegui mudar em dezembro, mas agora a gente vai mudar. Mudou o ano, a gente vai mudar essa Bind e eu vou apanhar muito durante os próximos vídeos, você pode apostar. Se você tá se perguntando qual vai ser a tecla exata, eu vou trocar o Alt, o Alt esquerdo do teclado pelo E. A tecla E que fica próxima ao WD. Só que tem um problema, a minha tecla E era a tecla que eu catava os itens no chão. Então toda vez que eu tinha que entrar e sair de um veículo, toda vez que eu ia catar um item que tá caído no chão, um pote que tá caído no chão, eu sempre usei a tecla E. E é uma tecla super valiosa. Só que eu uso essa tecla, sem brincadeira, há 22 anos eu uso a mesma tecla, o E, pra poder catar item no chão. Sim, desde que eu tenho um ano de idade que eu comecei a jogar CS, na verdade até antes disso eu usava o E pra catar os itens no chão. Então é um costume que eu tenho de muitos anos, tem duas décadas. Eu uso essa tecla pra poder fazer isso. Então é a tecla mais difícil, eu já tentei uma vez tirar ela quando eu comecei a jogar Fortnite, uns 6, 7 meses jogando Fortnite. Eu tentei trocar ela e não conseguia de jeito nenhum. Só que dessa vez eu falei, eu vou tentar e vou trocar. Então se eu quiser catar os itens no chão agora, eu não vou apertar o E, vocês podem ver que tá na tela de vocês o G. Eu tenho que apertar o G pra poder catar. E quando eu quiser fazer uma edição, eu vou ter que apertar o E. Eu aperto o E e eu consigo fazer uma edição. É só isso que eu troquei, só que é um negócio que buga a mente. Eu tava super acostumado a usar o Alt pra poder fazer isso. E antes de fazer a partida que vocês vão ver agora, eu joguei meia hora de parquinho aqui nesse criativo aqui. Fiquei construindo um pouco em live junto com vocês. Se você quiser ver esse momento que eu fazendo essas construções, você consegue ver. Ficou gravada a live de ontem. Eu fiquei editando, construindo, fazendo parede, fazendo essas coisas pra tentar me habituar o máximo possível. Mas não tem como você perder o hábito de uma tecla que você usa tanto tempo em simplesmente, sei lá, meia hora, uma hora, um dia. Não dá, uma semana não é o suficiente. Então o vídeo de hoje é isso, é a minha primeiríssima partida jogando com o Mamute ainda. Na qual eu vou lá e jogo com essas teclas invertidas. E eu tô muito lento, velho. Eu tô muito lento. Eu joguei solo ontem também. Eu tava tipo assim, eu vou conseguir eliminar esse cara agora. E eu não consegui editar rápido o suficiente. Eu tava apertando o Alt pra abrir uma construção. Eu tomo a parede do cara, eu aperto o Alt e aí depois eu aperto o E. Porque essa que vocês vão ver agora, eu tô pior ainda. Porque é a primeira partida que eu joguei com as teclas. Eu falei pra vocês que ia trazer. Essa foi a primeiríssima de todas. E eu joguei com essa skin aqui, que é a skin exclusiva lá do Playstation, né, e etc. Se você tem o Playstation Plus, você pode ganhar. Na verdade, você ganha essa skin de graça. E eu não tinha ela até agora, então eu decidi colocar ela. O que eu peço a vocês é, por favor, deixa o like nesse vídeo. Deixa o like em todos os outros vídeos que vão vir, mano. Porque vai ser um pesadelo jogar desse jeito aqui durante um tempo. Mas eu acredito que a longo prazo, isso vai ser bom. Eu já sinto que dá pra ser mais rápido do que sendo aqui no Alt, né, quando eu tava clicando, que demora até eu clicar. E ainda mais o espaço sendo uma tecla super importante pra mim, que eu miro no espaço. Eu não miro no mouse 2. Eu pulo no mouse 2 e miro no espaço. Então é isso, time. Oh yeah. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. E vocês vão ver como é que foi a minha troca. Oh my God. Ai, ai. Ladies and gentlemen, estão preparados pro desastre? Oh my God. Mamutão, a gente tem que estourar umas poças aqui e dar HS nos caras. Mas é só isso que a gente tem que fazer. Então, o do HS eu já fiz um teste aqui e funciona nos guardas. Nos guards? É, nós vai descer medindo guarda e papo. Ah, eu clicando no E pra pegar os itens, mano. Meu Deus, que vergonha, cara. Eu cato item quanto é, Mamutão? Eu cato no E. Aí, ó. É por causa do CS, né? É, tipo, usar sempre era no E, né? Tem muito jogo agora usar era no F, né? Mas mesmo assim... Isso. Eu troco pro E sempre, em qualquer jogo. Eu tava falando pra eles, cara. Eu jogo CS desde que eu tenho um ano de idade. Tem 22 anos que eu joguei CS. E joguei CS muito tempo. E a tecla E é a tecla mais sagrada pra mim de todas. Porque eu sempre usei a mesma tecla consistente em todos os jogos. Até em MMORP, tipo o Dark Fall lá que a gente jogava, eu catava os itens no E. E aí, agora, bugou. Mas tu trocou porque tu tava sentindo falta de usar o E pra outra coisa? Não, eu quero... Botei o E pra editar. Ah, sim. O E é edite agora. O melhor que eu fiz foi editar no Left Out, do lado do espaço. É bem... Eu faço... Eu editava ali. Era ali que eu tava editando. Eu edito ali mais de... Pra mim é o melhor edite, cara. Eu edito ali há mais de um ano. Só que eu comecei a achar que eu cheguei no limite. Eu tô lento. Não tá mais... Não dá pra ficar mais rápido. Entendeu. E eu acho que no indicador eu vou ficar mais rápido. Cheguei, mutão. Eu tô apertando o E, mano. Dei o primeiro pulinho. É... Nada. Caraca, mano. Aê. Nossa, eu tô bugado. Vai louco. Sério. Ah, vai levar um tempinho aí. Uns dias aí. Vai, vai. Vai demorar um tempinho bom, cara. A opção, galera, é muito pessoal, cara. De cada um. Todas as teclas são boas, mas... Existem umas que pra mim são boas, mas eu não sou tão rápido quanto eu poderia ser. Essa é a impressão que eu tenho. É, tem umas teclas que tem um... Tem umas teclas que tem um... Hs, Hs. Por exemplo, as teclas perto do W, tá ligado? Essas são melhores. O Q, o E, o F. As teclas são bem fortes, gente. Porque é muito fácil de apertar, tá ligado? Exatamente. Agora, quando tu tem que mexer muito a mão, as teclas já perdem um pouco do valor dela, tá ligado? Mano, essa quest vai ser muito fácil. Vai. Essa quest a gente vai fazer em duas partidas, mano. Você tá maluco? Caraca, mamute, eu errei todos os tiros, velho. É a bait. Atiraram nas costas deles. Minha primeira edição dentro do jogo, eu não acredito. Win. Ó, outro edit, ó. Tomou, tomou. É... 26, 26. Tá. Tá na janelinha lá embaixo, ó. É, tá na maldade, tá na maldade. Só pra isso, ó. Eles vão cair, meu irmão. Nossa, outra dupla tá atirando aqui. A dupla no meio do campo lá. Pulou, pulou. É mandaloriana. Tá. Tomou na cabeça. Tô sem bala de AR. Só tem 50. Tô dando até uma economizada aí. Tá, a gente tem que ir, tem que ir. Vamos sair aqui. Ó os caras ali na, na, aqui embaixo. Ih, a gente tá, a gente tá em screen. Screams. Tem gente lá e aqui. Estoura esse galão aí na cara deles, hein. Tá. O cara posicionando a bomba, mano. É meu aqui, eu acho. Tá. Eu desceu, eu desceu. Ele teve que sair. Cara, eu não tenho bala pra ficar atirando nessas... Nem eu, acabou minhas balas. Acabou todas minhas balas. Tá vindo o carro atrás, Moti. Patry, o Alan passou mal de rir com o seu clipe do COD. Patry, cego, beijunda. Lascar o Alan, viu? Eu tenho duas balas, Moti. Tu. É um, dois. Filô, tomou cinquenta. Acabou a bala. Tem alguém chegando. Tá aqui. Peraí, mutão. Não abre não, mutão. Peraí, vou te dar bala. Chega ali pro canto. Tá mutado, tá? Chega pro canto ali. Aí, é um problema. Aí, ó. Toma aí. Boa. Peraí, peraí, peraí. É que eu abra? Não, ele tá escondido. Não vai adiantar nada. Se algum dia ele der mole, eu faço pra tu abrir. Tem um cara aqui em cima da gente. Tá aqui em cima. Descendo na gente. Quebrei o escudo. Caiu. Boa. Ali, amigo, vindo. Quebrei o escudo. Sédio. É isso. Cara, que partida é essa, mano? Tem 14 pessoas nesse gás minúsculo. Não vai dar, não. Loucura, loucura. Tem um cara lá em cima da floresta. Lá, negócio de floresta. Cara, eu acho que era bom a gente dar uma nadada aqui, mamãe. O que você acha? Boa. Mas vamos dar uma nadada. Eu não tenho picante. Eu tenho. Vou botar aqui. Esse cara aqui não tá safe. E ele tá com a sniper boladona. Eu não tenho por aí. Eu não tenho por aqui. Eu não tenho por aí. Foi ele? Foi Acabaram os meus quicantes Peguei um, peguei um Boa Ai, ai, ai Segura Boa Você tem quicante Não, mas tem uma bolinha Tem uma bolinha, joga aí, joga aí Joga aí de qualquer jeito Falta quatro Eu tenho um quitão, é potão pra tu Deveria ter jogado, mas eu tô muito lento pra jogar as coisas Tu tá com o slot pra ficar com a bolinha ou tu tá Fica com uma, fica com uma, qualquer coisa a gente sai vivo Lá de cima tá tirando nos caras A gente pode andar um pouquinho pra frente, Mati Tá, eu tive que deixar a minha snipe Em renaip Wesley, né Wesley Wesley snipe, caraca, mano, não vai Não vai Mano, o que que tá acontecendo, velho? É screen É Tá, os caras lá de cima vão ter que sair Tão vindo Ah, cara, subiu bastante Dei 40 empurradas, assim, senta, eu acho, no cara que tá aqui desse lado O amigo dele tava mais alto Cadê o amigo dele? Os caras tão na esquerda ali ainda Tá avançando Toma 30 Tá com bastante bala Ele foi eliminado Ah, tem um só na nossa esquerda Ah, aquele ali tá pro tiro Da esquerda, isso, isso Os caras de lá podiam atirar também, né Era só, é, só tem um do outro lado Ele tava tratando com outro cara Tá zoado de bala, mamãe Não, tô com 150 Tô segurando um pouco Cara, eu vou fazer o seguinte Aquele cara não atira Eu vou atirar nele, mamãe Os caras tão atirando nele Pulou Tá morrendo lá Boa De ideia, mano Tá vindo um Ah, quase Um deles pulou Da esquerda, da esquerda, da esquerda Tá por uma Foi, 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 foi Ai, tomei um tiro Peraí Pô, tá mal Já existiu já Foi Caraca, moleque Que partida esquisita Foi essa, mamãe Falei, nunca perdeu Com as novas binders Nunca perdi Com as binders novas Essa é literalmente Minha primeira partida Com a bind nova, cara Literalmente É o meta É o meta Vamos trocar binders Toda hora, mamãe Tchau Tchau